Olá! Hoje vamos mostrar como criar uma chave USB inicializável para você instalar o Linux Ubuntu no seu Dell. Acesse o link na descrição desse vídeo para baixar o arquivo ISO do Ubuntu. Clique no botão baixar e na página a seguir, você pode escolher doar dinheiro para a equipe do Ubuntu ou simplesmente ser levado para a página de download sem precisar fazer uma doação. Agora, vamos baixar também o Dell Recovery Tool, o link está na descrição do vídeo. Essa ferramenta vai ajudá-lo a criar uma mídia de recuperação USB. Após a conclusão do download, você precisará de um pendrive, abra a ferramenta e clique em Browse. Encontre onde você salvou o arquivo ISO do Ubuntu e clique em Open. Clique em Start para começar a criar a chave USB inicializada. Uma mensagem avisa que todos os seus dados serão perdidos. Certifique-se de fazer backup de todos os dados existentes no seu pendrive e clique em Yes para continuar. No final do processo, clique em OK e pronto! Sua mídia de recuperação do Ubuntu está criada e pronta para ser usada. Para instalar o Ubuntu, conecte a chave USB no computador, ligue ele e pressione repetidamente a tecla F12 no teclado durante o logotipo da Dell. No menu de inicialização, escolha a opção USB e pressione Enter. Na tela inicial do Linux, escolha Experimente o Ubuntu. Depois que o Ubuntu estiver totalmente carregado, você pode testá-lo. Você encontrará um arquivo de instalação na área de trabalho, caso você queira instalá-lo posteriormente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir! Conte com a gente! Conte com o Dell Suporte Brasil!